Boa tarde galera, aqui é o professor Rodrigo novamente com vocês Bom, hoje eu estou aqui para postar mais um modo grego para contrabaixo Dessa vez a escala que eu vou postar para os senhores é Si menor Fridio Usada para o tom de Sol maior Jônio Essa inversão de escala do modo grego Menor Si menor Fridio para o tom de Sol maior Jônio Nós vamos estar postando esta escala no âmbito de duas oitavas Contando todos os seus graus e analisando seus intervalos nota por nota Então vamos lá, Si menor Fridio vai ficar assim Si o primeiro grau, Dó o segundo, Ré o terceiro, Mi o quarto, Fá sustenido o quinto, Sol o sexto Lá o sétimo Si o oitavo, fechando o âmbito da primeira oitava Vamos então ao âmbito da segunda oitava Si o primeiro, Dó o segundo, Ré o terceiro grau Mi o quarto, Fá o quinto, Sol o sexto grau, Lá o sétimo grau Si o oitavo grau, fechando assim o âmbito da segunda oitava Obrigado pela participação dos senhores Vamos lembrar, telefones para contato Para aulas de guitarra, violão, contrabaixo, cavaco, banjo e bandolim Aulas particulares com o professor Rodrigo em toda a extensão da cidade do Rio de Janeiro Cidade maravilhosa Só vocês entrarem em contato com o professor Rodrigo pelos telefones Meu celular é 8650-0982 Os meus convencionais 3734-6520 Ou 3186-1929 Vou repetir 8650-0982 é meu celular Meus convencionais 3734-6520 Ou 3186-1929 Última vez 8650-0982 é o celular 3734-6520 é o convencional Ou 3186-1929 Obrigado pela colaboração dos senhores Fiquem com Deus Uma excelente videoaula E aí